Oi, eu sou a Pamela e se você chegou até esse vídeo é porque você quer saber se o SecaJá Detox realmente funciona, se vale a pena adquirir, se você vai conseguir emagrecer com ele. Então eu vim aqui contar tudo o que você precisa saber antes que você tome qualquer decisão. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. O SecaJá Detox é uma fórmula americana que é recém-chegada no Brasil e ela é uma tecnologia time release, que consegue diminuir muito a retenção de líquidos e o inchaço do corpo, eliminando todas as substâncias inflamatórias e acelerando o metabolismo para que o seu processo de emagrecimento aconteça de uma forma muito mais acelerada. Esse detox é ideal para quem já está cansado de ficar pulando de dieta em dieta e não conseguir ter resultado nenhum. A fórmula do SecaJá Detox foi desenvolvida para estimular a termogênese porque assim ele consegue acelerar o metabolismo e queimar muito mais gordura, porque ele incentiva as enzimas do organismo a quebrarem as células de gordura e usar essa gordura como fonte primária de energia. Além disso, ele ainda diminui o apetite e regula o funcionamento do intestino, porque os ativos dessa fórmula vão conseguir criar um gel na parede do estômago e do intestino e assim diminuir a absorção de açúcares e gorduras e também por ter diversas fibras na composição, o SecaJá consegue fazer com que o intestino trabalhe de uma forma correta. Mas caso você tenha dúvida se ele realmente funciona, se ele é seguro para a saúde, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos com os resultados que eles tiveram fazendo o tratamento com essa fórmula. E além disso, o SecaJá Detox passou por todos os testes da Anvisa de pureza e de qualidade e foi totalmente aprovado para o consumo. Porque por ser uma fórmula natural, a possibilidade de efeito adverso é praticamente nula. Então, no geral, ele é liberado para todo mundo. Mas caso você seja gestante, lactante, tem alguma enfermidade ou seja menor de 18 anos, é recomendado que você sempre consulte um médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E eu também vou te alertar para que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir o SecaJá Detox, porque ele só é vendido através do site oficial. E eu estou te falando isso porque, infelizmente, eu tenho visto muitos comentários de pessoas que adquiriram esse suplemento através de blogs, marketplaces, e infelizmente elas pagaram pelo produto. Mas em alguns casos receberam o produto falsificado e em outros não receberam nada e ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito plonado. Então, caso você veja o SecaJá Detox sendo oferecido em algum blog, marketplace ou em qualquer outro site que não seja o site oficial, não compra porque você corre o risco de também perder o seu dinheiro ou, pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. Então, para te ajudar a impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link com o site oficial onde você consegue adquirir o SecaJá Detox com total segurança, com garantia e muita tranquilidade. Se você puder, já deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar, porque assim o YouTube entende que você precisa recomendar ele para mais pessoas e a gente pode impedir que elas caiam em algum tipo de golpe na internet. Eu quis gravar esse vídeo para trazer para você todas as informações que realmente são importantes sobre o SecaJá Detox e também para pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse emagrecedor, porque ele só é vendido através do site oficial. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que você consiga alcançar todos os seus objetivos com o SecaJá Detox. E aí E aí E aí E aí E aí E aí